Olá amigos internautas do Jornal Eletrônico News Rondônia, você que é acostumado a nos acompanhar aqui no programa direto da redação, hoje eu venho aqui com um momento muito especial, esse momento de festa, final de ano, desejar a você um feliz Natal, um próspero ano novo, que tenhamos sucesso na nossa vida em 2019, assim como nós tivemos em 2018, um ano profissionalmente falando e para toda a nossa equipe, para você que está aí do lado, um ano de grandes realizações, um ano em que nós trouxemos para você cada vez mais informações confiáveis e graças a você, que está aí com a gente, que passou o ano com a gente, nós conseguimos elevar ainda mais o grau de informação de nosso Jornal Eletrônico. Em 2019, para que possamos continuar trazendo essas informações que vocês estão acostumados a nos acompanhar aqui no site newsrondônia.com. Muito obrigado, internauta, por fazer parte dessa nossa família e um feliz Natal e um grande ano novo para todos vocês.